A banda fez a festa aqui pra gente, gostamos demais, recomendamos muito eles, não precisou, que nem tava comentando com a Vanya aqui, não precisou eles chamarem ninguém pra dançar, o pessoal veio aqui por espontânea vontade, infelizmente acabou, porque garanto que a turma ia ficar mais aqui, se vai ser mais que a festa, o pessoal não queria ir embora não. Encerrando aqui gente, o aniversário da Eliana, 40 anos, hoje com Boza Baile, estamos aqui desmontando e sendo muito recomendado pelo marido do aniversariante, teve até surpresa que o aniversariante não sabia que foi combinado aqui com a Vanya e deu tudo certo, ficou muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.